Beleza, gente, então eu comecei a gravação, e aí, pois bem, a gente vai então aproveitar e falar pelo menos da terceira reação característica dos compostos orgânicos, que são reações de substituição, e aí a gente vai falar da substituição em alcanos e aromáticos, tá certo? Se alguém tiver alguma pergunta, conta a matéria, aproveita o bate-papo, liga o microfone, sem problema algum. Nós estamos aqui para isso mesmo, para interagir e bora que bora, não é isso? Então, para a gente lembrar o porquê da reação de substituição, tem esse esquema, né, para você lembrar. Na substituição vai ocorrer sempre em alcanos, não é isso? E no benzeno. A gente vai olhar a molécula orgânica presente no reagente, e essa molécula orgânica presente no reagente, ela não tem nenhuma insaturação. É uma cadeia saturada, ela é um hidrocarboneto, não tem átomos diferentes para gerar uma polaridade no composto. O benzeno é um caso especial que a gente também já estudou, porque nele, por ele ter duplas conjugadas, né, que seriam as duplas alternadas, uma dupla, uma simples, uma dupla, uma simples, ele apresenta o fenômeno de ressonância. Essas duplas, elas ficam trocando de posição. E essa troca de posição dá uma estabilidade para a cadeia, assim como ele fosse um hidrocarboneto saturado. Então, tanto para os alcanos, quanto para os hidrocarbonetos, a gente faz uma reação de substituição. E mesmo assim, ela não é uma reação tão simples de acontecer. Então, existem catalisadores, existem toda uma condição para a gente aumentar o rendimento dessa reação. Então, se eu quero supor que uma reação orgânica proposta em um exercício, em uma questão, seja de substituição, você vai olhar para a molécula e vai ver. Se tem benzeno, é substituição. Se é o alcano, é uma substituição. Se tem dupla ligação e não é conjugada, é adição. Mas vamos quebrar uma das ligações da dupla e botar átomos ali. Se é uma reação de eliminação, eu vou fazer uma dupla, tem um átomo diferente do hidrogênio ligado à cadeia. E aí nós vimos, principalmente, as hidroxilas, né? Que são os álcoois formando lá, éter, formando os alcenos e por aí vai. Correto? Então, isso a gente vai levar. Se eu for, a gente vai trocar um átomo de hidrogênio por outro. Então, a reação de dupla troca, que no nosso caso aqui do orgânico, vai ser chamada de reação de substituição. Ok? Seguindo. Então, a substituição é uma dupla troca. Ela não vai ser uma reação de adição. A adição, eu vou colocar substâncias, vou aumentar o número de átomos presentes na molécula. Está na molécula orgânica. Na substituição, eu vou trocar um átomo por um outro. O número de átomos totais, aí vai continuar ali. Beleza. Então, ó, nada de muito misterioso, tá? Halogenação. Então, tem uns nomes assim que ficam tão mais fáceis da gente entender qual é o processo que vai acontecer. Deixa eu passar o slide aqui, se tem coisa pra subir, já sobe logo. Maravilha. Então, olha só. Então, é chamado de halogenação porque a reação é de halogênios. Então, eu tenho o CL2, o BR2. Poderia ter o F2 presente, mas muito raramente ele vai aparecer. CL, BR, F2 e o BR2, né? Fluor, cloro, bromo. Então, são esses dois aqui as principais espécies que participam da reação de halogenação. Então, ó, luz, ultravioleta, calor. Esse triângulo aqui indica pra gente calor. E uma luz em especial, eu promovo a halogenação. O que você vai fazer? Vai tirar um hidrogênio do composto orgânico e trocar pelo halogênio presente na reação. Então, a gente tá halogenando esse composto orgânico. Tô botando um halogênio aí. Um ou mais átomos de halogênio. Por que um ou mais átomos de halogênio? Porque vai depender da quantidade que aparece pra gente. Tá certo? Quantas halogenações eu posso fazer? Olha, nesse caso aqui eu tenho seis hidrogênios. Então, eu posso colocar seis halogênios ali. Correto? Vai depender da quantidade que aparecer pra gente ali. Tá certo? Qual carbono perde o hidrogênio? Aí tem uns parênteses que a gente tem que levar em consideração. Tá certo? Então, se eu tenho carbono terciário na cadeia, o hidrogênio dele é preferencialmente o substituído. Por causa do intermediário, por causa de uma... Tem uma série de situações, mas a gente também não precisa aprofundar. Se tem carbono terciário, a halogenação acontece preferencialmente nele. Se eu tenho carbono secundário e não tenho terciário, a halogenação acontece preferencialmente nele. Se eu só tenho carbonos primários, igual no exemplo passado, sem muito mistério. Tá certo? Então, aqui, por exemplo, eu tenho o propano. Não é isso? Três carbonos, prefixo prop, ligações simples anu. Ó, esse carbono aqui é o primário, que eu tô escrevendo ali. Esse aqui é um carbono primário. E esse aqui é um carbono secundário. Aí o que acontece? Ó, dois mols de cloro. De gás cloro. Para dois mols de propano. Então, eu vou halogenar. Vou substituir um dos hidrogênios. Em maior rendimento no meu produto, eu vou ter aquele em que substituiu o hidrogênio no carbono secundário. E em menor rendimento, eu vou ter aquele composto que substituiu no carbono primário. Tá certo? Professor, e se tivesse um mol de propano e um mol de gás cloro? Composto formado em maior quantidade, continua sendo aquele que substituiu o carbono secundário. Tranquilo? Enquanto vocês respondem se entenderam ou não, me diga por que que não tem o carbono quaternário aqui. Por que que ele não aparece? Como possível substituição. Em que isso? Diz pra nós. Por que que o carbono quaternário... Então, você quase acertou, tá meu caro? Porque o quaternário não tem hidrogênio. O carbono quaternário, ele tem quatro carbonos ligados a ele. E a substituição que a gente tá fazendo aqui é a substituição a um átomo de hidrogênio ligado à cadeia. No carbono quaternário não existe. Então, não tem como ele ser substituído. Eu não vou conseguir tirar o carbono dali. Agora, já no terciário eu tenho um hidrogênio, no secundário eu tenho dois. E assim sucessivamente. Beleza? E esse raciocínio do terciário pro secundário e pro primário, ele vai ser levado aqui. Vai ser bem tranquilo. Vou falar de umas reações aqui com os homens bem estranhos. Mas eu vou passar mais por... Por fins de idade. Porque faz parte do grupo de reações de substituição. Mas a gente não precisa ficar tão focado neles. Ok? Posso passar pro próximo? Próximo? Enquanto vocês falam assim... Pode, Reginaldo. Mentira. Nem vai. O povo tá dormindo. Depois do almoço, né? Como é que fica acordado? Não entendi o quaternário. Então, eu tô perguntando. Por que que na halogenação aparece preferencialmente o terciário, o secundário e o primário e não surge o quaternário? O que que é um carbono terciário? É aquele carbono na cadeia que tem três carbonos ligados a ele. Carbono secundário tem dois carbonos ligados a ele. O primário tem somente um. No quaternário eu tenho quatro. Mas a substituição aqui da reação acontece no hidrogênio ligado a esse carbono. O quaternário não tem hidrogênio. Então, você não tem como substituir o hidrogênio nele. Não tem como tirar um carbono. Se eu tiro um carbono, eu tô alterando a cadeia todinha. Correto? Alguém sabe me dar o nome desse produto aqui? Que eu tô destacando aí. Sério que o trator chegou agora? Vai, alguém sabe o nome desse composto aqui formado? O nome do produto? O cloro é visto como uma ramificação. Uma ramificação não. É, uma ramificação do propano. Então, é só o 2-cloro propano. Beleza? Esse é o 2-cloro propano. Ou, na nomenclatura não oficinal, cloreto de isopropila. Isso, a ramificação vem primeiro. Beleza? Vou passar os slides, tá? Nitração e sulfonação. Oba, putz, que grossa, sério mesmo? Vamos lá. Então, ó, a gente vai formar nitrocomposto e ácido sulfônico. Como assim, professor? Vou mostrar pra vocês, ó. Então, eu vou reagir o alcano, o hidrocarboneto saturado, com HNO3, que é o ácido nítrico, ou com H2SO4. Então, é aqui mais pra registrar. Destaca a hidroxila. Destaca uma hidroxila desses ácidos, tá? Professor, mas tem hidroxila nesse ácido? Pense que tenha, porque a gente vai sintetizar água. Então, eu vou tirar o hidrogênio do hidrocarboneto, juntar com a hidroxila e ponho água. E o composto que sobra do HNO3, você coloca no lugar do hidrogênio. Então, ó, gente, HNO3. Se eu tiro uma hidroxila dele, não tem mais hidrogênio. Sobra o quê? O NO2, que é o que a gente vai substituir e colocar aqui. O mesmo vai valer pro ácido sulfúrico, ó. H2SO4. Se eu tiro uma hidroxila desse composto, sobra quem? O HSO3. Professor, na fórmula aparece SO3H. Faz diferença? Aqui, na verdade, ele só tá botando SO3H. A ligação vai ser feita pelo enxofre. Mas é só pra destacar. Correia T eu consigo formar o que eles chamaram de nitrocompostos e de ácidos sulfônicos, que são compostos intermediários de reações químicas e, principalmente, o nitrocomposto, tá? Explosivos. Correto? Então, existe essa fabricação de alguns explosivos, principalmente esses aqui, que são chamados de nitrocompostos. Vocês já ouviram falar de nitroglicerina? Então, fica a dica. Correto? Mas também num processo de uma reação de nitração. Se tiver carbono terciário, secundário ou primário, no mesmo esquema que essa reação. Professor, tá sendo assim muito rápido. Gente, não é que é rápido. Eu tô falando pra vocês os tipos de reações, mas vocês vão ver que a gente consegue fazer os exercícios sabendo simplesmente a base, né? Eu sei que o reagente é um hidrocarboneto saturado. É substituição. Substitui qual hidrogênio? O hidrogênio é do carbono terciário, prioritariamente, o do secundário e do primário. Beleza? Vou desligar o meu vídeo, que de repente a qualidade pode melhorar um catiquinho, tá bom? Uma terceira reação que a gente tem que começar a discutir é a substituição em aromáticos. Que tipo de substituição eu posso fazer? Eu posso fazer a halogenação, eu posso fazer a sulfonação, eu posso fazer a nitração do mesmo jeito. E aí o benzeno, você tem que lembrar que todos os carbonos presentes no anel têm um hidrogênio. Que às vezes muitos esquecem, correto? Então a gente leva isso em consideração. Então olha aí o exemplo, né? É uma reação bem complicada, o benzeno é muito pouco reativo. Então aqui ele tá fazendo uma sulfonação, ele tá reagindo com ácido sulfúrico, com H2SO4. E esse H2SO4 já é a condição reacional, é um meio ácido fumegante, né? Ou seja, eu tenho que esquentar essa mistura. Então essa reação acontece em ambiente isolado, pra que esses gases não alcancem o indivíduo, ou as pessoas que trabalham no lugar, porque se o ácido sulfúrico começa a vaporizar, ele é ácido forte, ele pode... Ele pode não, ele é altamente corrosivo. Então é feito em ambiente isolado, exatamente pra que esse gás não espalhe naquele local. Mas que eu tenha um sistema de exaustão pra poder tirar esses vapores do lugar também. E aí joga na atmosfera, né? Deixa a atmosfera se virar. Então aqui a gente forma um ácido que eles chamaram de benzeno sulfônico. Eu também sintetizo água. Professor, pelo amor de Deus, me ajuda, tá difícil. Substituir é fácil. Vocês vão ver que não tem muito mistério, também não. A pegadinha dessa parte, ela já foi cobrada no Enem, que é exatamente quanto aos benzenos, tá? Eu não sei se ao final desses slides tem algumas questões do Enem já, pra mostrar pra vocês. Eu não lembro se eu coloquei. Em outros anos eu já coloquei. Mas isso aí a gente traz em breve pra poder discutir. É porque às vezes você pode fazer uma segunda substituição no benzeno. Aí vem a coisa. A mesma situação pra nitração. Então eu tenho o ácido nítrico misturado com o ácido sulfúrico, ou seja, um meio bem ácido, também em aquecimento, pra que a reação possa acontecer. Você precisa provocar. O aquecimento aqui é um aquecimento não pra fazer ele entrar em ebulição, ou que seja calor necessário pra provocar combustão, mas pra criar um meio em que as partículas estão se agitando, as colisões possam acontecer, sem desestabilizar muito os compostos, né? E aqui eu formo o nitrobenzeno, tá certo? Eu acho que eu já mostrei pra vocês, inclusive, um composto muito conhecido, que é esse aqui. Deixa eu ver se eu desenho bonitinho pra vocês. Esse composto aqui é o tolueno. E o tolueno permite três substituições da forma nitro. Eu posso formar um NO2 aqui, um NO2 aqui, e mais um NO2 aqui. Diz pra mim, quantos grupos nitros eu coloquei nessa figura estranha aí à esquerda de vocês? Quantos grupos nitros entraram? Quantos grupos nitros substituíram hidrogênios no tolueno ali? Três, não é isso? Olha, um, dois, três. Prefixo pra três, tri. Tri-nitro-tolueno. Um explosivo muito utilizado na indústria de exploração de minerais, pra explodir pedras, né? Que é o nosso TNT. Certo? TNT vive aparecendo em desenhos animados, nas dinamites, não é isso? E é um potente explosivo, uma substância com poder energético dada a sua ignição bem alto. Obviamente não é uma molécula apenas, mas é uma quantidade considerável pra causar o poder de destruição bastante. Professor, mas a gente compra isso na esquina? Não, né? Isso aí, se eu já vi um explodindo, no Tom & Jerry. Já vi, vi no Papaléguas, correto? Mas assim, na prática, a gente não consegue comprar isso. Eu acho que, inclusive, você não compra o TNT pronto. Isso é fabricado, exatamente pra que você não carregue o material com grande poder de explosão assim. Eu acho que há um processo separado quando vai ser aplicado. Mas quando você observa, por exemplo, algumas implosões de... Não, ali pode ser a dinamite em si. Mas o TNT é líquido e ainda tem uma... Precisa de uma energia de ativação pra que a reação ocorra. Tá certo? E aí é mais complicado mesmo. Pois é. Tudo comprado pelas empresas Acme. Não é? Patrocinadora do fim da Terra. Acme era a empresa que vendia de tudo pros personagens da Warner Brothers. É tipo uma Amazon, assim. Vende tudo. Americanas e coisas do tipo. Lá você compra tudo. Aproveite a Black Friday. Aí, quem sabe, tem frete grátis pro TNT. Nem que seja o energético, não é isso? Beleza? Seguindo a halogenação. Mesma situação que a gente comentou anteriormente. Não é isso? Pois é. Não é... Deixa ele. Ele mora no deserto. Vive mudando. Então, eu tenho aqui o CL2 ou o BR2, né? Que reage com o halogênio ali. Correto? Aqui, MX3. Então, aqui a gente coloca um halogênio. É um composto iônico que é um metal ligado a um halogênio que está reagindo. Aqui, por exemplo, na faculdade, quando a gente estuda, a gente estuda todo o processo de... O mecanismo dessa reação química. E esse catalisador, ele participa do processo pra criar um excesso ali e conseguir fazer essa substituição do hidrogênio. Porque o halogênio, querendo ou não, ele é mais eletronegativo que o carbono. E o anel benzênico tem fonte de elétron, né? E aí, isso acaba facilitando esse processo de reação ali. Show! Aí, tem um problema. Tem essa Friedelcrafts, mas eu não quero comentar ela agora, não. Eu quero discutir algumas outras com vocês. Deixa eu passar aqui. Isso tem no material. É isso aqui, ó. A discussão primordial é essa. E se já aconteceu uma substituição no benzeno? Em qual carbono aconteceria uma segunda substituição? Isso acontece, tá? Isso também já foi cobrado de alunos do ensino médio. Onde ocorre uma segunda substituição, se já ocorreu o primeiro. Deixa eu voltar aqui os slides. Cadê? Aquele desenho bonito do trinitrotolueno. Então, aquelas posições que entraram em ONO2, o grupo nitro, é tudo por causa desse metil existente aqui. Ele que faz com que esses nitros entrem nessas posições. É como se eu tivesse o benzeno e, primeiramente, foi substituído por um grupo metil. Então, a gente discute isso agora. Se já ocorreu uma substituição, em qual carbono vai ocorrer a segunda? Aí vem essa figura, que é a questão da orientação. Antes da gente falar da orientação, eu preciso lembrar pra vocês o que que significa o nosso prefixo orto, o prefixo meta, e o prefixo para, que aparecem ali. Tá vendo? Aqui, ó, eu tenho uma orientação orto para, e aqui é uma orientação meta. Alguém se lembra disso? O que é orto, meta, para? Isso a gente discutiu, já era no presencial, ainda, lá no início do ano de 2020. Falou, sentiu. Ah lá, já mencionaram. Orelha, mão e pé, né? São dois substituintes, são o anel benzênico. O orto, né, é quando eu tenho substituição no carbono 1 e no carbono 2. O meta é quando eu tenho substituição no carbono 1 e no carbono 3. E o para, a substituição ocorre no carbono 1 e no carbono 4, né? Então, ó, se, por exemplo, eu tenho lá o benzeno, deixa eu marcar ele aqui. Vou fazer bem coloridinho, tá? Vou botar aqui um R de radical, tá? Então, esse seria o primeiro, a primeira substituição. Então, se essa foi a primeira substituição, deixa eu pegar a caneta vermelha, esse aqui é o carbono 1, certo? Esse aqui vai ser o carbono 2, esse é o carbono 3, e esse é o carbono 4. Do lado de cá não é o 5 e o 6, né? Esse aqui também é o carbono 2 e esse aqui também é o carbono 3. Vai depender da quantidade de substituintes. Mas, nesse caso, a gente vai trabalhar só com duas substituições, tá? A previsão sempre acaba sendo por duas. Então, se o segundo substituinte entra no carbono 2, seja ele da direita ou da esquerda, beleza? Aí eu tenho uma substituição no carbono 1 e no carbono 2. 1 e 2 é o que a gente diz que é a posição orto, beleza? Se ele entrasse nesse carbono 3, seria uma substituição meta. Ou no carbono 4, seria uma substituição do tipo para. A história da orelha, mão e pé é como se você pensasse. O R é o topo da sua cabeça. O orto, O de orelha, que é mais perto do topo da cabeça. O M é mão, que seria intermediário ao pé de pé, que seria o 4. É o mais distante do corpo. Eu só gosto de falar essas coisas mesmo para vocês ficarem assim. Legal, macete. Fiz o final desse não, macete. Só falta musiquinha, né? É isso. Não será. Beleza? Então, o que acontece? Deixe-me apagar esse monte de coisa que eu escrevi. Então, o que vai acontecer aqui para a gente saber quem vai para onde? Vai depender desse Rzinho que está no carbono 1, tá bom? Ele vai ser o nosso orientador. Ele já vai ser o carbono 1. Então, aqui ele está falando de orientadores orto para dirigentes ou grupos ativadores do anel. Dependendo do elemento químico que estiver ligado ao anel, ele vai orientar a próxima substituição ou na posição orto ou na posição área. Correto? Ou, então, ele vai ser meta dirigente, chamado de grupos desativadores do anel. Quem vai ser um orientador orto? Vamos olhar aqui, ó. Quem está ligado ao anel aqui nesses orientadores orto? Nitrogênio, oxigênio, oxigênio, nitrogênio, oro, bromido. Se você olhar o primeiro exemplo aqui, ó. Quem está ligado ao nitrogênio é o hidrogênio. Quem é o mais eletronegativo? O nitrogênio ou o hidrogênio? Hidrogênio. Show! Olha aqui para a hidroxila. Quem está ligado ao oxigênio? Hidrogênio ligado a ele. Quem é o mais eletronegativo? Oxigênio ou hidrogênio? Show! Show! Vou pular aqui, ó. Aqui é o nitrogênio que está ligado. Quem está ligado a ele? Nele é o hidrogênio e o carbono ligado ao nitrogênio. Dos três, quem é o mais eletronegativo? N, C ou H. Massa. Então, quem é o orientador orto? Dúvida entre C e N? É o N, Samuel, lembra? Do Fon. Inclusive, é um assunto da próxima... Ah, foi o aluno da eletronegatividade. Então, nitrogênio é o mais eletronegativo. Então, o elemento químico que estiver ligado ao anel, se ele é mais eletronegativo do que os elementos ligados a ele, A orientação vai ser orto e para. Agora, olha para o metadirigente. Observa aí. Está ligado ao nitrogênio. Só que o oxigênio ligado ao nitrogênio é mais eletronegativo. Ó, carbono está ligado. Mas o nitrogênio ligado ao carbono é mais eletronegativo. Ó, carbono ligado. Beleza? Mas tem oxigênio que é mais eletronegativo ligado ao carbono. Enxofre. Oxigênio... Então, se o elemento ligado é menos eletronegativo do que outro ligado a ele, essa orientação vai ser do tipo meta. Vou dar o exemplo, ó. Orto para dirigente. Então, ó. Eu tenho aqui um fenol. Show. E quero fazer uma halogenação. Oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, ele orienta na posição orto e na posição para. Então, vai entrar no carbono, né? Na posição orto é um, dois. E na posição para, um, quatro. Então, ó. Entrou na posição um, dois. Porque esse aqui já é o carbono um. E esse aqui é o carbono dois. E o outro entra na posição para. Carbono um e carbono quatro. Formam as duas substâncias, tá certo? Agora, olha aqui na questão do meta dirigente. O meta, para lembrar, é um, três. Nitrogênio. Carbono um. Oxigênio é mais eletronegativo que ele. Então, o cloro que vai substituir o hidrogênio vai entrar na posição três. Formando apenas um composto. Nossa, que difícil original. Nada. Isso aqui é bom que a gente relembra a eletronegatividade. Isso aqui vocês são bons já na coisa. Mais que cientes já da possibilidade de como isso vai acontecer. Deixa eu botar aqui uma canetinha. Um e três. Deixa eu ver aqui se tem questão. Não tem. Mas deixa eu desenhar o tolueno novamente. Aquele que eu estava falando para formar o TNT. Não ficou bonito. Mas não era a intenção. Ó. C H quatro. Carbono um, não é isso? Carbono um. Cadê a caneta vermelha? Eu botei ela. Isso. Carbono um aqui. Ó. Carbono ligado ao anel benzênico. Hidrogênio é menos eletronegativo que o carbono. A orientação será orto para dirigente. Então, os grupos nitro têm que entrar. Na posição orto. E na posição para. Para a formação do trimitrotolueno. Professor. Mas você falou aí. No exemplo dado do fenol. Eu formo dois produtos. Por que que nessa nitração. Para formar o TNT. Não acontece isso? Ah. Aqui. Existe a questão da síntese orgânica. Existe toda uma condição reacional. Para que eu impeça. Que eu forme mais de. Um composto possível. Então, esse balanço estequiométrico. Tipo, dois para dois. Ele não existe. É bem provável que eu tenha um excesso. De reagente. No caso, o HNO3. Em grande quantidade. Para eu impedir que eu forme. Outros tipos de compostos. Só forme um. Que a substituição aconteça. Em uma única molécula. É bem provável que essa reação. Seja de rendimento baixo. Porém, mesmo produzindo pouco TNT. A gente deve ter. Uma produção. De algo significante. Vou perguntar aqui. Ao Google rapidinho. Uma coisa. Para a gente complementar. Se eu estivesse na sala. Eu iria fazer a mesma coisa agora. Deixa eu perguntar aqui. Preço. Preço. Do trinitrotolueno. Olha, gente. Mais informações. Que interessante. Carrega. Aqui já está falando. TNT hoje. É proibido. Eu falei. Eu dei uma informação errada. Ah, não. Mentira. O TNT. É um explosivo. De emprego militar. E civil. Então, ele é utilizado. Como arma de guerra também. Com grande estabilidade química. E possibilidade de estocagem. Então, eu retiro o que eu comentei antes. Tá? Ó. Né? Ele é produzido. É comercializado assim mesmo. É. Ele é reforçador de granadas. De minas. De torpedos. De bombas de aviação. De cargas de arrebentamento. E como. E um dos componentes. Das dinamites. Dos explosivos plásticos. Né? Aí tem uma classificação. Aqui. Ele tem um ponto de solidificação. De 79 graus Celsius. Então, ele é vendido como. Sólido. Também existe a nitrocelulose. Em que eles reagem. Com celulose de algodão. Utilizado também. Na fabricação de pólvoras. Agora. Deixa eu ver se eu acho aqui. Na questão. Não na questão militar. Mas para o emprego civil. Ah não. Aqui já falam de algumas outras. Eu vou salvar essa página. E vou mandar para vocês. Achei interessante. Curiosidade. Não custa nada. Não é? Então já copiei aqui. Depois eu mando lá para vocês. Mas são umas coisinhas bem. Bem legais. De se saber. Perguntas. Perguntas. Perguntas.